Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar sobre sabotagem, autossabotagem, que raios é isso, como identificar, como me livrar e mais, no final desse episódio eu vou falar como você pode se livrar da autossabotagem em 7 ações simples e poderosas. Tem um canal que eu acompanho no YouTube chamado Nerdologia e eu recebi várias mensagens dos meus alunos pedindo para eu comentar sobre um episódio que o canal Nerdologia publicou sobre autossabotagem, então é por isso que o tema desse episódio de hoje é autossabotagem, nerdologia e psicologia. Isso é um PS aqui, já quero dizer logo de cara que eu gosto muito do canal Nerdologia porque o conteúdo que eles publicam está ligado à ciência e você sabe né, se é ciência, eu gosto, porque aqui ó, é psicologia e neurociência aplicada à sua vida. E você que está comigo aqui no YouTube, inclusive eu estou com uma camiseta especial hoje ó, Play the Uau! Você está no canal certo, que bom ter você aqui comigo, aproveite, tem mais de 1.200 vídeos gratuitos de psicologia aplicada à vida para você aplicar, para você utilizar, para você se desenvolver. E se você tem acesso agora a esse conteúdo é porque a Uau Desenvolvimento Humano que a empresa por trás de tudo isso daqui está patrocinando esse conteúdo para você, então deixa aqui nos comentários hashtag gratidão Uau. É importante eu te dizer que a Uau Desenvolvimento Humano é uma empresa que trabalha com treinamento e desenvolvimento corporativo para grandes empresas, empresas nacionais, multinacionais, pequenas empresas também, algumas, mas levando um conteúdo embasado cientificamente para que aquelas pessoas que trabalham dentro dessa empresa possam crescer e se desenvolver. E também conteúdo online através de conteúdos gratuitos como esse daqui e através de cursos. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você saber quais são os cursos, quando abrem as inscrições, enfim. A Uau Desenvolvimento Humano acredita, eu acredito que você nasceu para ter uma vida Uau! E o meu papel, o nosso papel é ativar a sua melhor versão para que você tenha uma vida Uau! Para o conteúdo de hoje, se prepare! Sabotagem é boicote. Esquiva, recusa. Como assim, Gi? Calma aí que eu vou te dar vários exemplos. Autossabotagem é quando você se boicota, é quando você se esquiva, se recusa de algo, só que esse algo está ligado a você alcançar o objetivo, a meta, realizar o sonho que você tem. O Atila, inclusive, lá no canal Nerdologia, ele abre esse episódio dele dando dois exemplos que eu gostei bastante. Por exemplo, aquela pessoa que tem uma entrevista de emprego super importante e se atrasa para a entrevista. Ou aquela outra pessoa que tem um trabalho muito importante que ela precisa realizar e aí ela faz várias outras coisas e começa a fazer aquele trabalho importante bem depois. Aí perde o prazo, gera uma imagem negativa porque chegou atrasado na entrevista de emprego. É uma catástrofe e isso é autossabotagem. Autossabotagem é quando você, consciente ou inconscientemente, coloca obstáculos no trajeto que você precisa fazer para alcançar o resultado que você quer. O objetivo que você determinou. Exemplo, puxa vida, Gi, eu quero crescer profissionalmente e no lugar onde eu estou trabalhando hoje eu não estou feliz. Então eu coloquei meu currículo disponível em várias empresas, eu atualizei meu perfil no LinkedIn porque eu quero uma oportunidade melhor. Aí uma empresa super bacana te convida para fazer uma entrevista de emprego, porque já é difícil conseguir um convite para uma entrevista de emprego. A hora que você consegue, bem naquele dia, você perde a hora. Bem naquele dia, você é, sabe assim? Então, mesmo que seja inconsciente, mesmo que racionalmente você diga, puxa vida, não é isso que eu quero, eu quero chegar no horário, eu quero a entrevista. Algo dentro de você, já já vou te explicar melhor porque que isso pode acontecer, pode estar te autossabotando. E aí vem a importância de você entender, visualizar e identificar se você está se autossabotando e onde para você dar um basta nisso. Já já eu vou te falar como identificar e como é que você pode dar um basta. Outro exemplo de autossabotagem é quando você se autodeprecia. E autodepreciar não quer dizer necessariamente você usar palavras assim, absurdas com você mesmo. Para mim, absurdo já é dizer assim, você é uma ridícula, você é uma anta, você é uma ignorante. Isso para mim já é autodepreciação extrema, assim. Não sei como é que é a sua autodepreciação. Mas pode ser uma autodepreciação você se comparando ao outro e aí você se autodeprecia. Puxa vida, né? Aquela pessoa lá mais inteligente do que eu, é mais bonita do que eu, consegue as coisas mais fáceis do que eu. Só nisso eu já estou me autodepreciando. Só porque eu estou me comparando ao outro eu já estou me diminuindo. Autodepreciação é quando você não vive todos os dias a sua melhor versão. Qual é a sua melhor versão? A sua melhor versão conversa de que jeito? A sua melhor versão é pontual ou a sua melhor versão não está nem aí por horário? A sua melhor versão cuida de você, busca se desenvolver, busca aprender coisas novas? Ou a sua automelhor versão deixa a vida me levar? Vida lé... Juro que eu não vou mais cantar nesse vídeo. Eu juro, porque eu não sou cantora. Mas eu gosto de cantar, então eu vou cantar, eu não vou me autossabotar, eu vou cantar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar... Eu vou parar de cantar porque vai que você pula o vídeo, né? A autossabotagem é quando você tem uma visão muito pessimista das coisas. Nem vou começar a fazer isso. Não vai dar certo? Imagina, imagina que isso vai dar certo. Analisou as possibilidades? Analisou o que você pode fazer para que dê certo? Se você nem fez isso, autossabotagem. Antes de começar a fazer, a pessoa já põe na cabeça que vai dar errado. Porque vai que dá, né? No fundo, no fundo, o que a gente quer é se livrar da possibilidade do fracasso. E se livrar da possibilidade do... Me enrolei. E se livrar da... É um trava-língua esse conteúdo. Presta atenção. E se livrar da possibilidade do fracasso... Então eu não quero nem correr o risco. Eu vou lá e nem faço. Entendeu? Como eu não quero fracassar. E se eu fizer, eu tenho a possibilidade de fracassar. Então eu nem faço. Porque daí eu não fracasso. Não é mesmo? Na verdade, na verdade, o que nós queremos, família Uau, o que todo ser humano quer, é não fracassar. O problema é que nem fazer, nem tentar... E olha que eu não gosto da palavra tentar. Porque pra mim tentar já é abrir a porta pro fracasso entrar. Entendeu? Imagina que você fala assim comigo. Hoje, vamos aproveitar esse período do ano e vamos correr no lago? Aqui em Londrina, no final do vídeo eu mostro pra você. Tem um lago, inclusive, bem de frente aqui pra mim, ó. Não é que só tem um lago em Londrina, tá, gente? Mas enfim. Aqui, bem na frente da minha sala, aqui, ó. Tem um lago lindo, maravilhoso. Aí você fala assim pra mim. Hoje, vamos correr no lago amanhã cedo? Eu falo, vamos. Que horas? Ah, seis e meia. Aí eu... É... Vou tentar. Ou seja, não vou correr seis e meia. Se fosse dez e meia, talvez eu diria. Seis e meia eu vou tentar. Então, quando a gente usa a palavra tentar, eu já tô abrindo a porta ali, a deixa, tô dando a deixa pra auto-sabotagem. Mas, como a gente não quer fracassar, a gente nem tenta. O problema é que nem tentar, já é fracassar. Qual é o problema disso? O problema disso é que daí as pessoas que cometem auto-sabotagem, qualquer pessoa, você, eu, qualquer uma, vive uma vida mediana. Agir. Nem é ruim viver uma vida mediana. Mediana, gente, é uma palavra bonita pra medíocre. Então, se você tá aqui, eu tô aqui porque nós não queremos uma vida medíocre. Nós queremos uma vida UAU. Você que tá comigo no podcast não consegue ver, mas você que tá comigo no YouTube, Facebook, Instagram, você consegue ver. Olha a minha camiseta. Play the UAU. Dá pra ver? Tô até na pontinha do pé aqui. Oh, meu Deus. Play the UAU. A gente quer uma vida UAU. A gente não quer uma vida medíocre. A gente quer uma família UAU, uma saúde UAU. Ninguém quer uma vida medíocre. A gente pode até se contentar com algumas coisas, mas não é isso. Eu não tô aqui pra trazer um conteúdo medíocre pra você. Eu tô aqui pra trazer um conteúdo UAU. Um conteúdo embasado cientificamente pra te ajudar. Então, como é que você pode identificar se você está se auto-sabotando? Olha aqui nos meus olhos. Você está se auto-sabotando. Pessoal que está comigo no podcast, imagina eu olhando bem fixo nos seus olhos. Você está se auto-sabotando? Como é que vamos identificar isso? Vamos lá. Pensa aí nos seus objetivos que você escreveu um ano atrás. Pensou? Você alcançou todos eles? Todos os seus objetivos você alcançou? Ou teve alguns que você procrastinou? Inclusive tem conteúdo sobre procrastinação no canal. Vou deixar aqui na descrição um link. Eu vou pôr um card pra você. Você alcançou os objetivos ou você procrastinou? Você entrou em ação? Foi lá e fez acontecer? Esse daqui é uma resposta simples pra ajudar a gente a identificar se a gente se auto-sabotou ou não. Agora, você também tem que pensar o seguinte. Esses objetivos que eu escrevi, eles realmente foram importantes ou eu tive que mudar a ordem de prioridade deles? Aí tive que mudar a ordem de prioridade. Então eu vou jogar eles pro próximo ano. No próximo ano você vai realizar ou você vai jogar ele pro ano seguinte? Perigo, perigo. E aqui eu quero voltar de novo ao conteúdo do canal Nerdologia, em especial sobre a auto-sabotagem. Vou deixar o link aqui na descrição desse conteúdo. Volto a dizer, é um canal que eu gosto bastante. E tem uma parte do vídeo que eu quero sim, ó, chamar a atenção. Tem uma hora que ele traz alguns dados de pesquisa dizendo o seguinte. Que pessoas que têm determinado tipo de personalidade, por exemplo, personalidade que tem auto-estima baixa, personalidade ansiosa ou personalidade que tem alta eficácia baixa, tendem a se auto-sabotar mais. Então aqui eu vou fazer um PS do seguinte. Eu, Gislene Esquiedo, estudiosa da psicologia e da neurociência, não gosto de falar a palavra personalidade. Algumas vezes eu até utilizo pra deixar o vídeo, como é que eu vou dizer, o conteúdo mais didático. Mas personalidade muitas vezes parece que é algo imutável. Ai, essa é a minha personalidade. Então logo, ferrou com tudo. Não é isso. É comprovado cientificamente que nós, seres humanos, temos neuroplasticidade cerebral. Eu não vou aprofundar no tema aqui da neuroplasticidade, mas se você quiser que eu fale sobre neuroplasticidade, deixa aqui nos comentários, hashtag neuroplasticidade. Isso quer dizer que nós não somos imutáveis. É científico, é biológico, seu cérebro não é imutável. Então não venha com a conversa de que, ai, é minha personalidade. Mas tem um ponto aqui, realmente, pessoas que têm autoestima mais baixa, pessoas que estão sofrendo por ansiedade, pessoas que estão no momento que a sua auto eficácia, que raiva, deixa eu fazer um pause antes. Autoestima é o valor que eu me dou, é o quanto eu me gosto. Tem vários episódios sobre autoestima aqui no canal, vários episódios, eu vou deixar aqui na descrição. Aliás, não vou deixar na descrição novo. Toma vergonha nessa cara e se inscreve nesse canal. Põe aí, seguir, ativa as notificações, tudo, porque aqui, ó, tem mais de 1.200 vídeos, conteúdos, episódios pro seu desenvolvimento. Então, clica aí pra se inscrever e pra seguir. Combinado? Mas sim, voltando então, tem uma correlação entre autoestima e autoestima. Autoestima baixa. Pessoas que têm autoestima baixa tendem a se auto sabotar mais. Exemplo, autoestima é o valor que eu me gosto, é o quanto, é o valor que eu me dou, ok? Nossa, acho que eu me confundi aqui na língua. A autoestima é o quanto eu me gosto, é o valor que eu me dou. Se eu não me dou valor, se eu não me gosto, tá ligado a auto sabotagem. Beleza. Ah, Família Uau, inclusive, tem um teste que eu fiz de autoestima pra medir o nível da sua autoestima hoje. O teste é gratuito. Outro PS aqui, o Terminologia Certa não é teste, é inventário. Porque inventário não tem resposta certa e errada, é a sua percepção. Mas, pra facilitar o entendimento, eu falo que é um teste de autoestima, tá bom? Mas você vai descobrir o nível da sua autoestima hoje. É um teste gratuito. O link tá aqui na descrição do episódio pra você fazer. A auto eficácia também está ligada à auto sabotagem. Que raiz é a auto eficácia? A auto eficácia é o valor que eu me dou. Não, não, não. Pera aí. A auto eficácia é o quanto eu acredito que eu sou capaz de fazer determinada coisa. Então, tem pessoas que se gostam, que tem autoestima elevada, mas que não acreditam que elas são capazes de realizar determinada coisa. A auto eficácia delas é baixa. Tem um curso meu online que chama Minha Melhor Versão. Ele é um curso mega profundo de psicologia aplicada à vida. Eu não sei se hoje as matrículas estão abertas ou não. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link. Clica lá, você vai ver como é que é o curso, como é que funciona. Se a matrícula estiver aberta, aproveita. Se a matrícula estiver fechada, deixa o seu nome e seu e-mail que quando abrir eu aviso. Combinado? Mas tem, dentro do Minha Melhor Versão, tem um módulo só sobre auto eficácia. Tem um teste para você medir o nível da sua auto eficácia também. Para você descobrir como é que você eleva o nível da sua auto eficácia. Mas sim, a auto eficácia também está ligada à auto sabotagem. Outro fator que o canal Nerdologia comentou no episódio, além da auto eficácia e da autoestima, é a ansiedade. Inclusive, no episódio passado, eu falei sobre a ansiedade. Um vídeo fantástico com as últimas pesquisas da psicologia e da neurociência sobre transtorno de ansiedade generalizada. Vou pôr um card e aqui na descrição o link do vídeo para você assistir também. Mas sim, pessoas que têm mais ansiedade, que sofrem mais de ansiedade também, se auto sabotam mais. Então, são fatores correlacionados, mas não é algo cravado na pedra. Nós temos neuroplasticidade e nós podemos mudar essa situação. Basta você ter as ações certas para fazer isso acontecer. Inclusive, de tudo que eu falei para você até agora, já agregou algum valor na sua vida? Deixa aqui nos comentários, hashtag valor. O seu feedback é muito precioso para mim, para toda a equipe da UAU Desenvolvimento Humano, porque assim a gente entende o que realmente está agregando valor dentro desse universo da psicologia e também da neurociência. Então, deixa aqui, ó, comentário com a hashtag valor. E se você está no podcast e de repente não dá para você deixar o comentário, entra para a minha lista do Telegram, lá eu mando conteúdo inédito para vocês também. Vou deixar o link aqui. É uma lista de transmissão, é um grupo no Telegram, gratuito. Você não paga nada para participar e estar lá junto comigo, tá? Vou deixar o link aí também. Agora, um ponto aqui. Por que muitas vezes eu não gosto de falar a palavra personalidade e tal? Porque às vezes a gente usa isso como justificativa. E justificativa é auto sabotagem. Justificativa, já falei isso em outros episódios. Justificativa é a muleta do fracasso. Anota aí. Pega o seu material de anotação, pega o seu caderno, seu celular ou comenta aqui, ó. Justificativa é a muleta do fracasso. Então, dê um basta nas justificativas. Não, mas eu cheguei atrasado por causa disso. Não, mas eu não me preparei melhor por causa disso. Não, mas eu não sei o que é porque eu sou tímido. Não, mas eu não sei o que é porque eu sou loiro. Não, não sei o que é porque eu sou moreno. Não, não sei o que é porque eu sou alto. Não, não sei o que é porque o meu passado, porque o meu pai, na minha infância, parou. Parou. Tá bom, Gi do céu, já entendi. Pode me ajudar? Como é que eu deixo de me sabotar? Como é que eu me livro disso? Sim. Sete ações. Primeiro, pensamentos depreciativos. Quando você perceber que você tá se depreciando, quando você perceber que você tá se diminuindo, quando você perceber que você tá se comparando ao outro, parou. Parou com a baixaria. Segundo, acabei de falar, dê um basta nas justificativas. Chega com essa... Chega com essa pi... Chega, chega. Justificativa é a muleta do fracasso. Percebeu que você tá se justificando, chega. Parou. Acabou. Já era. Terceira. Seja seletiva nas suas amizades. Sim, sim. Outro dia me perguntaram, Gi, é verdade que nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive? Sim, óbvio. Nós estamos com elas, nós ouvimos o que elas têm pra nos dizer, a gente compartilha as coisas com elas, então seja seletivo. Porque tem pessoas que elas aceitam justificativa, tem pessoas que questionam as suas justificativas. Tem pessoas que são pessimistas. Não é que é são, natureza, personalidade. O padrão delas hoje é um padrão pessimista. E se você fica convivendo com esse tipo de pessoa, vai influenciar no seu padrão. Porque nós somos seres influenciáveis. Sim, nós somos seres influenciáveis. Pro bem ou pro mal, amor. E então seja seletivo nas suas amizades. Inclusive, já pega o link aqui desse episódio, ó, e compartilha com as suas amizades. Vamos ajudar mais pessoas a terem um conteúdo de valor, da psicologia aplicada à sua vida. Então pega esse link e manda pra todo mundo. Quarto, desenvolva-se. Observe-se, auto-percepção, auto-conhecimento, desenvolvimento. Peraí, o que que tá me impedindo de alcançar meus objetivos? O que que eu preciso realmente mudar? Vou ler algo? Vou fazer um curso? Vou buscar mais conteúdo sobre isso? O que é que você vai fazer? Desenvolva-se. Nós somos seres que nascemos pra crescer e pra evoluir. Se a gente tá estagnado, tem alguma coisa errada. Quinto, gratidão. Eu falo isso muito pros meus alunos. A gratidão, ela é um antídoto pra qualquer estado emocional negativo. Qualquer um. Auto-sabotagem gera estados emocionais negativos. A gente quer se proteger de estados emocionais negativos, do fracasso. Então a gente exercita a gratidão como um antídoto pra isso. Você vai se fortalecer. Eu poderia falar várias pesquisas da psicologia pra você sobre o poder da gratidão. Mas uma coisa é certa. Exercite a gratidão porque é o poder. Inclusive, conta pra mim hoje. Três coisinhas. Três coisas pelas quais você é grato. Qualquer coisa. Três coisas pelas quais você é grato. Coisas que aconteceram simples, coisas grandiosas, não importa. Inclusive, comenta aqui. Eu também vou deixar o meu comentário nesse episódio dizendo três coisas que eu sou grato. Grata. Eu sou grata. Sexta. Tire aprendizados. Nada é o que é até você atribuir um significado. Ai, porque eu não passei na entrevista de emprego. Que horror. Ai, porque eu fiz aquela prova e eu me dei mal. Ai, porque eu fui apresentar meu projeto e na hora eu gaguejei. Ó, solta o chicote. Tá? Solta o chicote e tira aprendizado. Puxa vida, foi desse jeito. Qual é o meu aprendizado? O que deu certo que eu vou manter? O que eu preciso melhorar pra continuar me desenvolvendo? Só isso. Só isso. Nada deu errado. Nada foi catastrófico. Se você atribuir esse significado, será. Mas se não, tire um aprendizado. E aí, a minha sétima ação, na verdade, é uma sugestão que eu ensino os meus alunos do curso Minha Melhor Versão a fazerem. Que é unir a gratidão com o aprendizado. Eu chamo de diário UAU. Todos os dias eu faço a ANOS. Eu escrevo no meu celular, num bloco de notas. Quais foram meus três, aliás, quais são as três coisas do dia de hoje que eu sou grata? E três aprendizados que eu tive. Todos os dias eu escrevo. Todos os dias eu escrevo. Então, faça também você o seu diário UAU. Duas perguntas que você vai responder. Três coisas que eu sou grata. Segunda pergunta. Três aprendizados que eu tive no dia de hoje. E aí, amor? É você viver a sua melhor versão todos os dias. E aí, família UAU? É você trazer à tona a sua melhor versão em cada ação que você for ter. E não a sua melhor, e não a sua pior versão. Ou a sua versão medíocre. Sete ações simples, poderosas e eficazes pra você dar um basta na autossabotagem. Por qual delas você vai começar? Comenta aqui que eu quero saber. Pratique. Esse conteúdo não é mágica. É uma inspiração, é um convite pra você tomar uma decisão e fazer acontecer na sua vida. Por quê? Porque você nasceu pra ter uma vida UAU. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Ah, família UAU, eu falei que eu ia mostrar o lago, ó. Hoje aqui em Londrina tá nublado. Tá até dando uma chovidinha. Mas é esse aqui. Durante um dia de sol é muito mais bonito. Tchau! 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 Tchau!